Ah, gostei de ver, gostei de ver, desculpa, você está aí? Isto, legal, The Best Sell, tudo bom, Rê? Tudo bom. Legal, a The Best Sell fica no Bacaembu, trabalha com telefone, celular, se você quiser comprar aparelho ou acessórios, né? Acessórios, aparelhos, a gente tem tudo para o seu celular. E o que eles podem, eles têm um preço bom e esse preço bom eles fazem o seguinte, se você quiser, eles dividem em três vezes iguais. Três vezes sem juros. Sem juros. Se você preferir pagar à vista, a gente dá um 5% de desconto em cima desse preço. Em cima desse preço que a gente vai passar, tem 5% de desconto à vista. Eu vou te mostrar aqui, vem cá, olha, vamos abrir as portas da Esperança, para quem quer telefone, né? Aqui, ó. Então, você vê que eles trabalham com várias marcas, tem também a parte de pagers, a parte de acessórios. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, DPC 650. Quanto você faz? 289 reais. Em três vezes? Em três vezes. Se você quiser, põe 5% de desconto em cima e paga à vista, você tem 5% em cima desse 289, tá? Aqui, ó, vem cá. Esse daqui, ó, o 6 mil. 6.500. Esse é o 6.500, perdão, né? O Startup, quanto que você faz? 950 reais. 950 reais. Esse outro aqui, qual que é? Eu confundo, viu, gente? 6.000. Esse é o 6.000. Quanto que você faz? Isso. 729 reais. Agora, vem cá, vou pedir para o meu amigo macaquinho. Dá licença? Dá licença? Vou pegar aqui, ó. Ó, vem cá. Esse daqui é o 8.600. 8.600. Isso? Um aparelho bárbaro, kit leap, completíssimo, tá saindo 2.490. Tem vibra, tem tudo, né? Tem tudo, tem tudo. 2.490. Isso. Se você comprar Vista, tem mais 5% de desconto. Isso. Se comprar Vista, der uma choradinha, mais ainda... A gente dá uma melhorada e se achar um preço melhor, a gente cobra a oferta. Gostaram? E fazem três vezes também esse daqui, certo? Então, se você ainda não conhece essa loja, venha conhecer. Eles dão um atendimento bem legal, tiram suas dúvidas de segunda a sexta, das 9 às 20. Sábado, das 9 às 15. Domingo, qual que é o horário? Domingo, eu não venho de trabalho. Domingo, eu não venho de trabalho, tá? DBSL, Avenida Pacaembu. 1-8-6-6. 1-8-6-6, Pacaembu. Fone. 6-5-0-2-4-9. 8-6-4-4-4-1-4-7. Yes, não perca.